Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para apresentar a Ana Zoe Cosmética Natural e os seus produtos que estão maravilhosos. A Ana Zoe é uma empresa brasileira que desenvolveu uma linha de produtos exclusiva para cacheadas. E olha que legal, estes produtos também são perfeitos para as lisas e onduladas. Isso mesmo, além de proporcionar um brilho extraordinário, deixa os seus cabelos mais leves e super disciplinados. O interessante é que os produtos Ana Zoe foram desenvolvidos também por uma cacheada que buscava uma solução que a fizesse voltar a seus cachos naturais, sem danificar o seu cabelo. Ela percebeu que o uso de sulfato, o petrolato e outros agentes químicos causavam danos ao cabelo, além de prejudicar o meio ambiente. E foi com base nessas informações que a Ana Zoe trouxe uma proposta inovadora ao mercado de cosméticos. Que é deixar seu cabelo lindo com o uso de produtos de origem exclusivamente vegetal. Esta é a Ana Zoe Cosmética Natural. Esta é a Ana Zoe Cosmética Natural. Eu vou mostrar agora para vocês 4 produtos da nova linha Ana Zoe Bio. Este é o shampoo Bio Pool. Ele lava com pouco espuma porque ele não tem sulfato e nem outro tipo de substância nociva. Isso faz com que ele não retire a oleosidade natural dos seus fios, preservando o seu cabelo e estimulando o crescimento. E se você tem tintura assim como os meus, você pode usá-lo tranquilamente, porque ele vai ajudar a manter a tintura do seu cabelo e deixá-lo macios e sedosos. O condicionador, ele possui extratos naturais que vai ajudar a nutrir e hidratar o seu cabelo. Ele pode ser usado para fazer livinho. Ele vai reconstruir a fibra capilar e proporcionar mais brilho, maciez e força aos seus cabelos. Você pode usá-lo também para fazer co-wash, que é aquele processo de lavar os fios com ele. Eu recomendo esta técnica para as meninas que gostam de um cabelo mais pesado e sem frizz. Esta é a máscara multi Ana Zoe. Ela possui três funções. Vai hidratar, nutrir e reconstruir os fios. É ideal para revitalizar os cabelos mais ressecados e danificados. E olha que dica legal. Ela também é maravilhosa para as lisas e onduladas também. E para fecharmos com chave de ouro, eu vou apresentar para vocês o ativador de cachos Ana Zoe. Indispensável para as cacheadas, porque ele vai modelar e definir os seus cachos. E te deixar maravilhosa. Eu vou falar agora para vocês porque a Ana Zoe é top de linha. O conservante usado em toda a linha bio é o benzoato de sódio, que tem 100% de aprovação da EcoCert, substituindo o parabeno, que é considerado um conservante do mal. Pois é, a Ana Zoe pensou e selecionou o que há de melhor na linha de cosméticos para produzir produtos de alto padrão, como o óleo de argã, a quinoa, o joá, jaborandi, a babosa, a aveia. E como eu já havia dito, todos estes produtos são de origem vegetal. Até a essência dos seus produtos é natural. Uma delícia, óleo essencial de capim-limão. Aroma que é uma combinação entre calmante e energia, para te deixar equilibrada e poderosa. Você pode adquirir todos os produtos da Ana Zoe pelo telefone 11 4308 5025 que aparece aí no seu vídeo ou pelo site anazoe.com.br Você também pode se tornar um representante ou um distribuidor Ana Zoe. Siga a Ana Zoe nas redes sociais, Facebook ou Instagram. E terá lá todas as novidades para vocês. E falando em Instagram, vai rolar uma super promoção. A Ana Zoe sorteará um kit de viagem exclusivo. Para participar, é só seguir a Ana Zoe no Instagram. Boa sorte a todos. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.